MÚSICA 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 Mais um programa Agenda Comercial Começando agora E pra você, meu telespectador Muita festa, Vila Sertaneja Tá, lançamento Tudo que vai acontecer aqui Você vai ver Um ambiente agradável Cheio de novidade Não é isso, gente? O ambiente tá super agradável Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Mais um dia juntos E hoje, Vila Sertaneja Que tá todo sucesso aqui em Ibirão Preto E eu tenho uma coisa pra contar pra vocês Hoje o Pedro, ele vai casar com a Marlin E eles vão embora de Tigo Porque o Tigo tá aqui hoje Pra vocês, pra gente Olha aí, rapaz E pra você ver, ó Tem até capelinha pra casar Padre Aqui a pouco Mas vamos casar pra vocês ver E tem muita atração ainda Que vai acontecer aqui Tem moda raiz já tocando lá Vamos mostrar a moda? Vamos lá mostrar a moda Vamos lá, vamos lá E aqui, ó Leonel, Viola e Manuel Tocando muita moda raiz aí pra você Ao vivo e a cor É a luta de um velho talento Venido por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Venido por dentro Começar essa cerimônia aqui Boa noite a todos Boa noite Esperamos aqui nessa noite Nos encontramos aqui nessa noite Para celebrar a união entre Fabiano e Fabiana Fabiana Fabiano e Fabiana, muito bem O amor é tão fundamental em nossas vidas E aquece nossos corações Para dar continuidade na celebração do matrimônio Entre Fabiano e Fabiana Eu preciso saber se vocês Fabiano É de livre e espontânea vontade que você está aqui? Sim Fabiana, é de livre e espontânea vontade que a senhora está aqui? Sim Peço então que vocês fiquem de frente um pro outro Segurem as mãos um do outro Sim E repita comigo Eu, Fabiano, te recebo, Fabiana Eu, Fabiano, recebo, Fabiana Como minha esposa Como minha esposa Prometo ser amigo e companheiro Prometo ser amigo e companheiro Na alegria e na tristeza Na alegria e na tristeza Prometo dividir minhas bramas Prometo dividir minhas bramas zero Minha brama gelada em todos os momentos Em todos os momentos E que nunca falte uma brama E que nunca falte a brama Para brindar o nosso amor Para brindar o nosso amor Repita comigo, Fabiana Eu, Fabiana, te recebo, Fabiano Prometo ser sua amiga e companheira Prometo ser sua amiga e companheira Na alegria e na tristeza Na alegria e na tristeza Prometo dividir minha brama gelada Independente da ocasião Prometo dividir minha brama gelada Independente da ocasião E que nunca falte uma brama Para que a gente Para que a gente brinde o nosso amor E se tem alguém Que é contra essa cerimônia Essa união Fala agora Eu cálice para sempre Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Então em nome da brama De Rapaz Eu declaro Fabiano e Fabiana Marido e mulher Um monte dele Aqui ó Você assina aqui o noivo Olha o noivo assim Vai executar? Vai executar ele? Vou Tô terminando casamento aqui Mas quem que adeus Assina aqui A noiva 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 Tá meio fora de forma É que a televisão emagrece Emagrece né É Acabou de se casar aqui A celebração com o padre E da brama E aí vai dividir a brama mesmo Aí ficou conjurado Tô levando já pra dividir Olha aí rapaz Essa aí é pro malte Essa é pro malte E o padre tá meio barrigudo Então a gente pode beber Então a gente pode beber E você? Tem um problema Qual o problema? Eu bebo a brama com álcool Ele bebe a brama zero álcool Só bebe zero por causa do motorista Toda vez? Não Não De saúde Mas bebe a brama O padre não rezou o suficiente Eu deixo de beber a brama E a brama zero aí pra você Gelada Aí tá gelada essa brama Então Entendeu meu rapaz E tem a Bom, o copo não é daqui não Não é brama Mas é daqui da festa Vila Sertaneja Tudo a ver com o canal J Júnior Meu amigo Jatinha Jatinha Que saudade de você Tô sabendo que você tá fazendo Um grande sucesso em São Paulo Quer que você aproveite agora Pra poder falar um pouquinho Do seu trabalho pra gente Boa noite Boa noite É sempre uma honra estar com você Fazia muito Fez muito tempo Que a gente fez Serrana Rodeio Show É uma honra sempre estar com você No seu programa Ele é maravilhoso Ele é incrível Boa noite pra vocês Terem espectadores Que estão nos assistindo também Nessa festa incrível Que estamos aqui no Vila Sertaneja Ribeirão Preto 2020 Primeira edição Do Matheus Calil E pra quem não conhece Meu canal Meu canal é Programa J Júnior Instagram J Júnior Oficial E estou aí nesse segmento Como repórter Como digital influencer também Tem várias coisas Surgindo por aí Graças a Deus Tá vindo aí também Ribeirão Rodeio Music Serrana Rodeio Show Entre outros eventos Graças a Deus Tá chegando vários eventos E agora o canal Tá vindo a todo vapor Você com a sua assessoria E tá aqui hoje também E hoje muita gravação Pra galera também do seu canal Não é? Sim, com certeza Não pode deixar de falar Que estou com a assessoria Com a Sara Com a Fernanda Leixo O Marketing Digital Influencer Também Tem agora Daqui a pouco No palco Ali atrás dos bastidores A gente vai entrevistar O Hugo e Guilherme Tem também Gian Giovanni Mike Scrooge É Mike Scrooge Me corrigem isso mesmo É Mike Scrooge Isso Esse nome Eu sempre me embaralho Gente pra falar o nome deles Nossa, é muito complicado Mas é isso É sempre uma honra Estar no seu programa Muito obrigado Por essa entrevista E sucesso pra você Do mundo Você sabe que você é fantástico Você é Você é incrível Ele é incrível Gente Gente, estou muito feliz De entrevistar E eu quero que você Comente um pouco Sobre o seu look Eu sei que tem uma pessoa Que te veste Tem uma grande assessoria Que está por trás de você agora Tem Como que foi Essa mudança Que aconteceu na sua vida Porque foi uma mudança Muito grande Não foi? Você morava em Se não me engano Você arrasou isso? E você foi pra São Paulo Como que foi Essa reviravolta Na sua vida Na sua carreira? Não, foi um up Assim, extraordinário É uma coisa muito incrível Que foi assim Foi em cima da hora Eu fui pra São Paulo Fui resolver uns trabalhos Lá, negócios Na minha carreira Como repórter Digital influencer Propagandas também Com grandes marcas de roupas Pra vocês verem Essa roupa que eu estou hoje É da marca Mejor É uma marca que nos patrocina Que a gente está entrando aí Com grande parceria Graças a Deus Depois eu deixo pra vocês Que é Mejor No Instagram deles Facebook também No meu canal também Vocês vão ver tudo J Jornal Oficial Com dois apps E... E essa... Porque assim Essa minha mudança radical Com moda Já vem muitos anos atrás Desde meus 14 anos Que eu trabalho com moda Então fui modelo Sou formado em arte cênica também Sou cozinheiro Eu faço de tudo Nessa minha vida E... O jornalismo entrou assim De... Ter um up na minha vida Porque é uma área Que eu sempre gostei Três faculdades trancadas Eu falei assim Uma delas eu preciso terminar Mas acabei não terminando Então acabei ingressando Na área de direito Aí eu fiquei até o segundo semestre Aí eu parei Aí entrei em publicidade Propaganda e marketing Acabei também parando E também depois Vem o jornalismo Falei assim Cara Essa é a área Que eu quero na minha vida Realmente é um artista É uma multi-pessoa Faz várias coisas Eu faço de tudo Na minha vida Só não roubo no mato Graças a Deus Bom falar com você Muito sucesso nessa vida Tô muito feliz De te ver aqui hoje Aproveita bastante Vila Centeneia Já já deixe a Angeovone Pra gente E vamos curtir né Com certeza Sucesso pra todos nós Um beijo pra vocês Telespectadores E siga lá J Jornal Oficial Muito obrigado pela entrevista E sucesso É isso aí pessoal Tivemos a entrevistar Jotinha Meu grande amigo Daqui a pouquinho Tá a Angeovone Pra vocês Até já O meu recado é pra você Que sente vergonha Da falta dos dentes Está na hora De falar chega Só nas clínicas Sempre Sorrindo Você faz o seu implante dentário Com preço justo Qualidade E muito conforto Não perca mais tempo E realize o sonho Do tratamento odontológico Atuamos Em todas as áreas Da odontologia Temos os melhores Profissionais do mercado E os equipamentos Mais modernos É a oportunidade Que você esperava Vem pra sempre sorrindo A vida é feita De sorrisos E disso A gente entende Me diga uma coisa O que você vai ser Quando crescer? Caronchão, claro Verdade Ser caronchão É assim Tão especial Veja um caronchão Uai Estou aqui na Avenida Independência 3855 Na Ribeirão Mundo Pet Onde você encontra Tudo da Magnus Que a gente vem falando No nosso programa Pra você estar ajudando O Instituto Magnus E a gente vai mostrar Tudo que tem aí dentro Na Ribeirão Mundo Pet Que é a loja Do teu pet Pra você comprar Ribeirão Mundo Pet Um mundo de novidades Pra você e seu cãozinho pet E o seu gato E a gente está aqui do lado de quem? Cristiano Tudo bem? Eu vou começar com uma das novidades Aqui da loja Que você encontra de tudo Pra você E pra você e seu pet Aqui você já vem aqui O que vocês viram Nós temos uma loja repleta De produtos De brinquedos De rações De bom atendimento De preço justo E também De fórmula natural Fresh Meat É um grande lançamento Que vocês vão ver Nas imagens aí E nós já temos disponível aqui É inovação Em nutrição Saúde Proteção Carinho Pro seu pet Vem conhecer E a disque entrega Tem o disque entrega também A pessoa ligou Já vai entregar Na casa da residência dele Perfeito Pedro Ligou Chegou Liga pra gente Que a gente está entregando pra você Está com medo do coronavírus? Não precisa vir até aqui então Nos ligue Que nós vamos até você E o telefone? 3620 1525 Avenida Independência 3855 Se você quiser estar vindo aqui Pra loja Tem conta também Seu brinde Você pode estar Fazendo o pedido Disque entrega E retirando ele Ou pedindo pra entregar Estou chegando aqui Perto Do maior Empresário de rádio Aqui de Ribeirão Preto Marcelo Chanches Vamos falar aqui de Sistema Mega Mega Conquista Não é isso? Diário Diário É graças a Deus né? E vem aí Inovando aí Trazendo uma novidade Pra Ribeirão Ó Estava vendo o teu programa Outro dia Está legal demais Você vai lá Ao vivo? Vou O dia que você convidar Mas eu estava vendo As matérias O dia que você fez A matéria Do Da festa de lançamento Do Ribeirão Rodeio Music Assisti o programa Inteirinho lá Adorei Gostei É É Boas perguntas Mais Diferenciadas Foi boa Matéria boa Gostei Parabéns Obrigado E aí Como que surgiu a ideia De fazer essa inovação Trazer uma novidade Pra Ribeirão? O Vila Sertaneja É um projeto Do antigo Vila das Flores Né? Isso do 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 início Dos anos 2000 É um projeto De mais de 15 anos Que está sendo revitalizado E assim A gente procurou muito É Na escolha do local Porque o Jardins Inclusive leva a vila No nome Né? Jardins da Vila A gente encontrou Aqui a vila Tem uma vila aqui Né? Nós estamos na vilinha Com casa Tem a igreja cenográfica Então a gente queria fazer O espaço gourmet Ter a vila mesmo De verdade Né? Para as pessoas Poderem Não só estar ali No espaço De show Mas poder interagir Aqui o Outback Com Com a Costelinha de porco Molho barbecue A cebola Então Tem tudo aí Tem ali A parte gourmet Ali do Outback Linda Maravilhosa Num preço excelente O preço do Outback Para eventos Preço popular É muito bom Vale a pena Conferir Inclusive eu vou lá Daqui a pouco Comer uma costelinha A parte do Paredão de chope Com o cartão Que você Vai lá De aproximação Né? Você Chega ali E coloca Não Igual o posto de gasolina Você encosta ali Ali ele libera o bico Aí você abastece teu copo Aí aparece a bombinha ali Depois você faz a imagem Fazendo o registro ali Vai abatendo o valor Conforme os MLs vão caindo No copo Então você chega com o cartãozinho Do evento Bate ali na Você vai me arrumar um cartão Para mim Vai lá testar Pode ir Pode ir lá tomar chope A gente vai dar um intervalo Não sai daqui não Que você vai continuar a entrevista Certo A gente vai lá Só para mostrar Para você que está interagindo aí Vê no ato Vamos lá Vamos lá Bom Tá aqui o cartão Tá ali onde passa Vamos ver como é que é essa barata aí Tá aqui Vamos ver Passou aqui Tem a luzinha aqui ó A gente está prendendo aqui Tem a luzinha verde Que já deu sinal Aí solta aqui O chope Ó o Marcelo veio ajudar aqui ó Mas não sai É que você tem que ativar Então vai Ui Rapaz do céu Isso aqui é muito É que eu estou segurando o microfone Aqui em cima tem o consumo Que vai aparecer Ó lá Já está consumindo 170 200ml E dá o valor também Ó lá Bem bolado Você tinha um salto Está acabando com o teu crédito Vai lá Vamos embora Vamos tomar É festa Alegria Aí para Fechou Zerou Então o que ele gastou Foi 23,48 Bom Eu não bebo Você bebe né Bebe Você não vai beber Ah não posso Vamos fazer um brinde aí Um brinde pro pessoal de casa Você que está assistindo Telespectador O brinde da Brahma aí ó Inespecial Dia 4 de abril Mais uma edição Do Vila Sertaneja Com o Diego Arnaldo E mais outros convidados aí Boa pergunta Eu ia perguntar isso O Vila Sertaneja Ele vai estar De mês em mês Ou é quinzenal Como é que vai ser? É um projeto com Com 5 edições né Durante o ano de 2020 Primeira edição hoje Depois ao longo do ano A gente vai divulgando aí Cada data das edições Mas a próxima já tem data marcada 4 de abril E já vem a novidade Diego Arnaldo Exato Então você está vendo aí Eu vou combinar com o Marcelo Ver se a gente consegue Ir lá na segunda-feira Para mostrar para você Falar para você Das novidades E ver se a gente faz uma parceria De fazer um ao vivo Do quintal da conquista O que você acha? Bora Uma ideia boa Vamos juntar uma turminha lá Na nossa querida Espaço ali Do cafezinho da conquista Legal não é? Senão a gente pode fazer O rancho da conquista Podemos fazer o palco da Mega O que você quiser Vamos fazer essa ideia Vamos levar para avante aí E ver que você Meu telespectador Mais favorecido Vai começar agora A descobrir também música Vai ver muito artista Não é isso? Sim E vocês aí Convidados sempre Estão na sintonia da conquista 97,7 Na audiência da Mega também 92,3 E a diário 99,7 É um prazer aí A audiência de vocês A gente conta Ali com vocês No dial Na audiência aí Das nossas emissoras Quer anunciar? Faz sim Procura O Mega Sistema lá Vai ser o melhor Que tem para você Eles vão te orientar Qual tipo de De sintonia melhor É a Mega Se é a conquista Ou se é a diária Não é isso? Isso A rádio que tem o público Próximo do público-alvo Do lojista Da loja Do comércio É o público Com o seu público-consumidor Cada comércio Tem o seu público-alvo Então é direcionado Certinho Para você ter O retorno E é lá Tudo bem trabalhado Bem bolado Obrigado É isso aí Eu que agradeço Obrigado Parabéns pelo programa Assisti e gostei Ibermá de Madeiras Eucalipto tratado Todas as vitolas e comprimentos E entregamos Em até 100 km de Ribeirão Sem frete Para pedidos acima de 3 mil reais Portas Batentes Guarnições Fechaduras e dobradiças Kits de porta pronta De todas as medidas Assoalho comercial Para carretinha E carroceria de caminhões Melhor preço da região E atendemos No atacado e no varejo Ibermá de Madeiras Avenida Mogiana 1417 Na Vila Mariana Em Ribeirão Preto Edson, áudio e vídeo Tudo em sonorização Para ambientes Comercial, residencial E lazer Som profissional Eletroeletrônico Som e acessórios Para todos os tipos E marcas de aparelhos Edson, áudio e vídeo A loja mais completa Da cidade Em som e sonorização Edson, áudio e vídeo Rua José Bonifácio 399 Esquina do Calçadão Na General Eita nós pessoal Nós estamos aqui agora No grande do palco Na frente do palco Porque daqui a pouco Tem Jean, Giovanni E olha gente Vila Sertaneja Está arrasando Como vocês podem ver O ambiente está bem descontraído Está maravilhoso E toda essa galera Que está aqui hoje Está curtindo Vila Sertaneja Quando vocês ouvirem falar De Vila Sertaneja Correm A designa do convite Porque vale a pena A festa é bonita E como vocês podem ver Tem muita gente bonita A galera está toda Linda e curtindo O evento O show Onde a festa está sendo É Esplendorosa Eita nós Daqui a pouquinho Tem Jean, Giovanni O pessoal está tudo agitado Você vê o rapaz Estou aqui perto desse rapaz Esse rapaz está todo dançando Está curtindo a festa Fala seu nome Vinícius Você é de onde? Que de verão mesmo Está curtindo Vila Sertaneja? Demais O Sertaneja está no coração Ambiente super descontraído Muita gente bonita A cerveja está peladinha? Demais Nossa Até arrepia Daqui a pouquinho Tem Jean, Giovanni E você conhece alguma música dele aí Maravilhosa Para poder cantar para a gente? Rapaz Agora no momento não Que eu já estou muito ruim O tempo passou E eu só se vi calado Eu tento tirar ela do pensamento Queria dizer que estava apaixonado Eita nós Está vendo pessoal A galera está toda animada Está toda pomposa Aqui eu quero aproveitar um pouquinho E venho um pouquinho para cá com vocês Estou vendo que tem muita gente bonita aqui A galera está maravilhosa Eu quero mostrar um pouquinho para vocês também Do Camarote Onde está tendo uma festa muito linda aqui no Camarote Dá só uma olhada pessoal Nós temos essa raia aqui Que é essa parte de baixo E a gente vem andando aqui E a gente consegue mostrar Toda essa galera maravilhosa Essas meninas bonitas Essas mulheres maravilhosas E esse é o Camarote Que está acontecendo aqui Essa grande festa Essa energia maravilhosa E vocês não podem ficar de fora A gente está vendo aqui Que o pessoal está super animado Uma mulherada bonita Um pessoal muito bonito E agradável Daqui a pouquinho Tem gente que eu vou lembrar vocês E vocês podem ver Que essa festa está maravilhosa E a festa está bonita E vocês não podem perder Esse evento maravilhoso Que está acontecendo aqui hoje No Vila Sertaneja Onde acontece o que Essa festa maravilhosa E todos vocês Ficam a partir de agora Vendo tudinho com a gente O que rola com exclusividade Aqui no Vila Sertaneja Nessa glamourosa Que está brilhentando hoje Vila Sertaneja Que está um sucesso Fala verdade Nossa Fala sério né Que lugar Que festa E que gente bonita hein É um local Um ambiente maravilhoso Você viu que não tem briga Não tem nada A galera está curtindo bastante Muita gente bonita E eu quero que você fale um pouco Dessa programação Que está sendo Vila Sertaneja Olha Eu na verdade Eu estou adorando Eu super adoro Jean e Giovanni né gente Fora sério Hoje é dia de chorar As pitangas hein A gente viu Que tem muitos casais aqui Mas tem muita gente Solteira aqui hoje também O Sertaneja Provoca essa sensação De pessoas de casais E da galera também Na sua frente É no caso Seria eu né gente Mas ó Hoje eu daqui Eu só saio com um boy bem gato Viu Aproveita bastante a festa Balada Muito bom te ver Muito bom ver vocês Beijo Pessoal Vocês estão vendo Que a festa é maravilhosa Tem muita gente curtindo É Vila Sertaneja Daqui a pouco Tem Jean Giovanni No palco Tem Missa Sweet Tem muitas novidades Que hoje o Vila Sertaneja Vai mostrar pra vocês E a gente no programa A gente comercial Vai mostrar tudo o que está acontecendo Maravilhosa Essa festa é linda É isso aí pessoal E quando a gente está andando A gente está curtindo bastante a balada A gente encontra muita gente bonita E a gente acaba aproveitando Não é verdade Para poder parar Eu quero aproveitar aqui agora Para falar com essas meninas Maravilhosa Todas Todas sensacionais Está curtindo o Vila Sertaneja? Sim Muito Gente a festa é bonita Muita gente bonita aqui hoje Vieram casadas Solteiras Namoram Solteiras Solteiras Hoje então Será que encontra um gatinho Será que rola aquele beijo gostoso? Ah não sei Vamos ver Como que vai ser Vocês são de Ribeirão mesmo? Somos E a expectativa está grande Para achar um boizinho Daqui a pouquinho tem Jean Giovanni Vai rolar o Melhor Sertanejo E hoje a festa não tem hora para acabar Não é verdade? Ah é até a hora que Deus quiser Menino do céu Estou vendo que esse pessoal Está super animado E como vocês sabem Essa festa é maravilhosa Por quê? Porque rola tudo de melhor Aqui no Vila Sertaneja Já já eu volto muito mais para vocês A empresa Valério Som É a mais completa Em reformas de alto-falantes Com experiência de 30 anos E agora está com a fabricação Dos seus próprios alto-falantes Atos O alto-falante Valério Som E também com a distribuição Da melhor potência de som automotivo A Som Digital Venha para Valério Som A mais completa de Ribeirão e região Rua Duque de Caxias 194 Centro Telefone 016-3961-1373 Ou 016-3904-8848 Valério Som Meu recado é para você Que tem o sonho e a necessidade De fazer um tratamento dentário As clínicas Sempre Sorrindo Atuam em todas as áreas da odontologia Implantes dentários, aparelhos, próteses, clareamento E um atendimento personalizado como você merece Contamos com a estrutura completa Consultórios modernos, centrais de esterilização Laboratórios de prótese próprio E centro radiológico de alta performance Aqui o seu tratamento será realizado A vida é feita de sorrisos e disso a gente entende Vem chegando a Páscoa, diz que doce traz novidades para você Você encontra aqui forminhas para você estar fazendo o seu ovo de Páscoa Além de enfeites de ovo de Páscoa Muito coelhinho Uns coelhinhos de enfeite Além disso, você acha que é aquelas embalagens de cenoura, de coelhinho E o ovo de Páscoa O principal A vedete da Páscoa O ovo Em preços promocionais exclusivos Você chega aqui Sempre tem oferta E além da oferta Você pode estar comprando o seu cartão A vista ou a prazo Balas Você encontra todo tipo de bala Disque doce você também encontra Pratinho Garfinho E pode ser personalizado aí de cores Onde você encontra várias cores Cor de rosa, amarelo Tem uma com buquinha também Pra cá você encontra a área de guardanapo De descartáveis Tem também canudos E já que está falando de disque doce Vamos lá no doce Disque doce Onde a sua vida é mais doce Rua Constituição 127 Na Vila Tibério Vem pra cá Estou aqui na Avenida Independência 3855 Na Ribeirão Mundo Pet Onde você encontra tudo O da Magnus Que a gente vem falando no nosso programa Pra você estar ajudando o Instituto Magnus E a gente vai mostrar tudo que tem aí dentro Na Ribeirão Mundo Pet Que é a loja do teu pet Pra você comprar Ribeirão Mundo Pet Um mundo de novidades pra você E seu cãozinho pet E o seu gato, né? E a gente está aqui do lado de quem? Cristiano Tudo bem? Eu vou começar com uma das novidades aqui da loja Que você encontra de tudo pra você E pra você e seu pet Aqui você já vem aqui Adquire 120 reais de produtos Aí você já sai daqui com um brinde Você já encontra aqui vários brindes Que você pode estar adquirindo Passando essa faixa de valor 120 reais Pode levar café moído Pode levar fubá caseiro Tem caneca Tem até bolo E tem um baldinho pra você guardar a ração do seu pet Porque já vem no saco Você abre e joga a ração pra cá Ih, não é isso? É isso mesmo, Pedro E aqui, além dos brindes Que são maravilhosos Todos esses que vocês viram Nós temos uma loja repleta De produtos De brinquedos De rações De bom atendimento De preço justo E também de fórmula natural Fresh Meat É um grande lançamento Que vocês vão ver nas imagens aí E nós já temos disponível aqui É inovação em nutrição Saúde, proteção, carinho pro seu pet Vem conhecer E é disso que entrega, né? Tem o disco que entrega também A pessoa ligou Já vai entregar na casa da residência dele Perfeito, Pedro Ligou Chegou Liga pra gente Que a gente tá entregando pra você Tá com medo do coronavírus? Não precisa vir até aqui então Nos ligue Que nós vamos até você E o telefone? 3620 1525 Avenida Independência 3855 Se você quiser estar vindo aqui pra loja Tem conta também Seu brinde Você pode tá fazendo o pedido Disque entrega E retirando ele aqui Ou pedindo pra entregar Em nome do Monte-Segro da Conquista Em nome do Casa Grande Eventos Em nome do Vila Sertaneja Com muito orgulho A partir de agora Junto com o Malboro Mãozinha pra cima Pra contagem regressiva Porque eles merecem demais 5 Com vocês Pra vocês Xian E Giovanni Vila Sertaneja 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 Amém. 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 Estou perdendo a cabeça de saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Todo amor da minha parte Tá difícil de me esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça de saudade de você Olha amor A noite é tudo só lindar em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas do céu brilham Mas sem você ficou triste assim Acabando cada repina de saudade E coração tristeza vem me invade E nesse mundo de certeza eu vou chorando Lembrando um barco que acabou Saudade e soja de amar o cara A noite de Deus tem a sua companhia E a vida não tem alegria Coração no peito Chora depois que é que tá saindo embora Mora, morra, 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 morra A manchete do som e dame no fim Depois do nosso ano chegou no fim Estrelas que se descobriam Se você ficou triste assim A dor me vem na saudade Eu faço um distinto bem na verdade E nesse mundo de certeza eu vou chorando Lembrando amor que acabou A saudade só de dia, uma loucada, uma noite Sem a sua glória, a vida não tem alegria Coração no meio do chão Depois que ela foi embora Ela já tem a verdade Quem vive em saudade, uma felicidade Na escuridão da vida, não tem igualdade E a saudade, uma camisa E dando com a tristeza Deus com a exigência Sozinho nessa cidade Deus com a saudade Sozinho nessa cidade A saudade, uma loucada, uma loucada, uma loucada, uma loucada, uma loucada, um tempo Quinte e brilho Quem será? Quem será? Que te peçado? Tá em ti peçado? Tá em te mais se não Quem será? Quem será? Que doce amor, que doce amor, que doce amor Quem será? Quem será? Que viagem no céu, que acabei de te arrepiando, me peste o meu Quem será? Quem será? Que doce amor, que doce amor, que doce amor, que doce amor A ponto de enlouquecer, e eu não saber de você E eu não aceito te ver E é aqui, morrendo contigo no vento E é uma chama, esse momento, preciso dizer que te amo E é aqui, morrendo contigo no vento E é aqui, morrendo contigo no vento Então eu vou te amar Quem será o amor desse amor Que viaja no seu pensamento Que te arruia bem no fim do cheiro Quem será o amor do seu sentimento Agora me erra de Depois de um dia em que ser Viremos saber de você Eu não aceito te perder E aqui Vou grito contigo amanhã Vai ter uma chance Eu não aceito dizer que te amo E aqui Aventura do seu Viremos saber de você Eu não aceito te perder E aqui Viremos saber de você Eu não aceito te perder E aqui Eu não aceito te perder Eu não aceito te perder Eu não aceito te perder Preciso dizer que te amo 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 aqui num evento na Chopada, se eu não me engano foi o primeiro show do Guilherme aqui, foi uma coisa muito muito diferente de tudo, cara e tá voltando aqui hoje, essa maneira de lançar o trabalho novo é bom demais e vai vir aí o rodeio mesmo, que eu já vi fiquei sabendo que vai vir um convite aí pra vocês pelo Matheus Calil tomara que dê certo e eu sou fã também eu não posso nem falar isso ao vivo mas aí a gente tem que falar, porque eu gosto de vocês demais, já entrevistei vocês na Chopada e ver vocês novamente, pra mim, prazer enorme prazer é nosso, muito obrigado pelo carinho você já sempre sabe disso, aqui você tá sempre no primeiro lugar do nosso coração obrigado hein, e daqui a pouco pra você lá no palco, Hugo e Guilherme vamos fazer um trechinho da música veio pegar baba de ex porque o da vez não tá fazendo amor gostoso como a gente fez aí, você tá vendo já tá bom né, esse baba de ex aí tadinho fui vem chegando a Páscoa diz que doce traz novidades pra você você encontra aqui forminhas pra você tá fazendo o seu ovo de Páscoa além de enfeites de ovo de Páscoa muito coelhinho uns coelhinhos de enfeite além disso, você acha que é aquelas embalagens de cenoura de coelhinho e o ovo de Páscoa o principal a vedete da Páscoa o ovo em preços promocionais exclusivos você chega aqui sempre tem oferta e além da oferta você pode tá comprando o seu cartão a vista ou a prazo balas você encontra todo tipo de bala que doce você também encontra pratinho garfinho e pode ser personalizado aí de cores onde você encontra várias cores cor de rosa amarelo tem uma cubuquinha também pra cá você encontra a área de guardanapo de descartáveis tem também canudos e já que tá falando de disco e doce vão lá no doce diz que doce onde a sua vida é mais doce rua constituição 127 na vila tibério vem pra cá estou aqui na avenida independência 3855 na ribeirão mundo pet aonde você encontra tudo da magnus que a gente vem falando no nosso programa pra você tá ajudando o instituto magnus e a gente vai mostrar tudo que tem aí dentro na ribeirão mundo pet que é a loja do teu pet pra você comprar ribeirão mundo pet um mundo de novidades pra você e seu cãozinho pet e o seu gato né e a gente tá aqui do lado de quem mexendo tudo bem e eu vou começar com uma das novidades aqui da loja que você encontra de tudo pra você e pra você e seu pet aqui você já vem aqui adquire 120 reais de produtos aí você já sai daqui com um brinde você já encontra aqui vários brindes que você pode tá adquirindo passando essa faixa de valor 120 reais pode levar café moído pode levar fubá caseiro tem caneca tem até bolo e tem um baldinho pra você guardar a ração do seu pet que vem no saco você abre e joga a ração pra cá e não é isso? é isso mesmo Pedro e aqui além dos brindes que são maravilhosos todos esses que vocês viram nós temos uma loja repleta de produtos de brinquedos de rações de bom atendimento de preço justo e também de fórmula natural fresh meat é um grande lançamento que vocês vão ver nas imagens aí e nós já temos disponível aqui é inovação em nutrição saúde proteção carinho pro seu pet vem conhecer e é disso que entrega tem um diz que entrega também a pessoa ligou já vai entregar na casa da residência dele perfeito Pedro ligou chegou liga pra gente que a gente tá entregando pra você tá com medo do coronavírus? não precisa vir até aqui então nos ligue que nós vamos até você e o telefone? 3620 1525 avenida Independência 3855 se você quiser estar vindo aqui pra loja tem conto também seu brinde você pode tá fazendo pedido diz que entrega e retirando ele aqui ou pedindo pra entregar Música Música De novo vai não tem nada, só a cara de coitado Vai se fingir de leitão, tá todo eu amadeitado E daí, se eu quiser pagueir a formatura, vamos lá sair pra navarra Foi você quem falou que a paixão acabou Que é a vida, chora! E daí, se eu quiser pagueir a formatura, vamos lá sair pra nada Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, não sou Se eu quiser pagueir a formatura, vamos lá sair pra navarra Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro, não sou E daí? Será que quando eu tô me apegando Fica rodando o corpo aqui, minha fala de amor O culpado é o teu já desse coração que sempre se entrega Como é que pode você me trocar por essa? Te amei! 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 E agora eu tô Te amei! Te amei! Te amei! Que graça! Na bela pra fora te eu dei do peito pra dentro Te amei! Chegou a hora de Creverão falar o que você quiser Se você quiser vai Como é que é? Te amei Me dá coisa pra fora Te odeio O verdade eu te amo O nosso amor Calejou A minha vida Mas eu já souberi Você Estamos encerrando mais uma matéria Programa Agenda Comercial Vila Sertaneja, novidade Lançada aqui em Ribeirão Preto Com muita novidade pra você Muita coisa bonita A gente mostrou tudo que você Pra você saber como que foi Fui Tchau